Secretário de Estado de Comunicação Social celebra o contrato remédia CIR. Ao mesmo tempo, a almoça o lançamento do livro Plano Estratégico 2024, do 2028. Quinta-feira, secretário de Estado de Comunicação Social celebra o contrato remédia Ramo Tuxanolo Racing Hat, composto Rússi Timor Pós, GEMEN TV, TVE, Lafayek News, Dili Pós, STL News, Jornal Independente, Hatutankom, Média Mudança, TV Timor VIP, Guarda Amor Norteilutã, Nebe Realiza e Asalão PCM Palácio Governo Dili. Secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito Dias Jiménez Atetem, objetivo Rússi celebra o contrato remédia CIR, Nebe Realiza o serviço remoto com o governo, também no governo constitucional, foi apoio da remédia CIR, tanto o público no remédio privado CIR, inclui a plataforma online digital CIR, Nebe Durante, Nebe Realiza o requisito. Estamos com o lançamento do livro do Idané, o plano estratégico do Idané, e estamos ouvindo e está alcançando serviço remoto com o contrato. Parabéns, serviço remoto com o Idané, o bolo de direito e dever. Dever, colega CIR, Nebe, atua assina o contrato para o governo, e o Idané, se como, e o dever seja, e o direito seja. E a minha, a minha, o Idané, se governo, se como, e o direito seja, e o dever seja. A minha direita, a minha cara, e o direito de informação, jornal, Nebe, jornal Lima, deve ser assinado o contrato hoje, ou plataforma online digital CIR, devemos, hoje, te assinado o contrato, informação CIR, deve for sair, quer dizer, meios convencionais, tá? Rádio, televisão, jornal, não é uma plataforma online digital CIR, se a informação deve todo e a povo nele, toda a comunidade nele. Idané, o governo, e o direito, e o governo de dever seja, e o dever, se, te pode tirar a lona, serviço, lor e a informação, toda a suco, toda a posta administrativa, toda o município, mas o governo de dever, se, recompensa, te pode tirar, ou, a nossa, a minha, a te, a tua fila, fala, e te pode ser, a cole, eu sei contrato, nesse processo de administração, deve, financeiro, deve se for. Tanto, vida que deve, vida que deve, te pode ser, te pode ser, jornal CIR, televisão, rádio, plataforma, streaming CIR, te pode ser, ou, essa informação, a minha, todo e a, fatem, e, então, um, contra a maluco. Enquanto o diretor Timor-Post, Jacob Siménez, aprecia o programa nono governo, lhe, o secretário do Estado de Comunicação Social, neve, bele celebra o contrato, o media CIRA, ou de media CIRA, bela cobertura a informação, do IHA BASE. A informação serviu no BASE, Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Obrigado.